Olá, estudantes do primeiro ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dança contemporânea. Então, dança contemporânea é um gênero que surgiu como desdobramento da dança moderna, buscava trazer os movimentos mais próximos da vida cotidiana e valorizando a improvisação. Só lembrando a vocês, dança contemporânea vai surgir mais ou menos na década de 60, ela já está evoluindo desde aquele movimento lá de expressionista lá da Alemanha, ele está vindo com Sarah Duncan também, está vindo com o Rudolfo Labão. Então, essas pessoas fizeram toda a base. A dança contemporânea, qual que vai ser o diferencial? Ela vai utilizar muito a parede como superfície da dança, vai utilizar o chão como superfície da dança, vai trazer muita questão de improvisação, ela vai pegar uma livre expressão. Quer dizer que o bailarino, ele tem a base clássica do balé, com certeza, mas ele tem a expressão de poder se improvisar. Ele pode colocar algo a mais em cima da coreografia, ele pode inovar em cima de toda essa base. Então, essa é a grande diferença. E nós vemos que quando falamos de dança contemporânea, na década de 60 e diante, podemos dizer que temos uma união da dança, do teatro e da performance no seu repertório. O que acontece? Dentro da arte contemporânea, qual que é a grande habilidade da arte contemporânea? Ela mistura várias linguagens. Então, eu posso misturar várias linguagens numa única linguagem. Então, a dança, ela vai poder pegar, da dança contemporânea, ela vai poder pegar muito da dança tradicional, ela pode pegar elementos de teatro, ela pode pegar performance, que é exatamente aquela questão do uso do corpo ou a mensagem que pode ser assistida por público ou não. Então, tudo isso ela vai pegar e misturar no seu bojo. Essa é a grande vantagem desse tipo de linguagem. Outra coisa é que a dança contemporânea é algo plural, intuitivo e não reprodutivo. Cada artista tem suas inquietações estratégicas de pesquisa e experimentação. Então, claro que a dança contemporânea, você tem uma coreografia. Só que em cima dessa coreografia, como você é uma pessoa que já vai pesquisar, já vai ter uma bagagem dentro da dança, então você pode acrescentar elementos que fortifiquem a temática. Tudo que venha a fortificar a temática dada vai ser bem feito. Nós temos o exemplo da Deborah Coker, que ela faz um espetáculo chamado Velox, que as pessoas fazem o espetáculo na parede e eles ficam fazendo como se fosse escalada. Então, eles fazem as escalas e eles pulam de um lado ao outro. E eles têm a chance de fazer inovações e improvisações nesse momento, certo? E nós temos agora dois espetáculos que são exemplos disso. Proibido Elefantes, da Companhia Giradança, do Rio Grande do Norte. Esse trabalho traz o olhar da realidade. O que que ele acontece? Ele está pegando a temática de você pegar um elefante, que é um animal muito importante na Índia, pegar esse elefante indiano, que ele sempre está no interior, e colocar ali dentro da cidade. Que confusão que ocasionaria. Então, quer dizer, realidade e o olhar da realidade. Então, quer dizer, ele traz esse conflito para a gente poder observar que toda a realidade tem focos para você poder perceber. E outra coisa, esse outro trabalho, que é Tempo e Espaço, o solo de Mahabenta, lembrando que Mahabenta é um estilo de música de Moçambique. O artista moçambicano Panaibra, Gabriel Kanda, ele nasceu em 1975, conta a história de Moçambique e exatamente sua situação geopolítica e como ele tem exatamente essa questão com relação a Portugal. Lembrando que está sendo tocado Marenda ao vivo por Jorge Domingos, que é um músico tradicional. Então, quer dizer, ele está mostrando para o público, através da dança, como é que é o choque de cultura entre Portugal e Moçambique, que foi colonizado por Portugal. Isso é interessante. Certo? Então, nesse vídeo, pessoal, nós falamos sobre dança contemporânea. Espero que tenham gostado. E nos encontramos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.